O isolamento social forçado pela pandemia tem se tornado um problema para as pessoas também em relação à saúde mental. Segundo pesquisa realizada na China, logo no início da pandemia, 13,8% das pessoas haviam manifestado sintomas depressivos leves, 12,2% sintomas moderados e 4,3% graves. A psicóloga e professora universitária Elisa Mucha comenta que quadros de ansiedade são comuns, mas devem preocupar a partir do momento que interfiram nas tarefas normais do cotidiano. De acordo com a psicóloga, o aumento da ansiedade e da depressão na pandemia está ligado ao corte abrupto da rotina e à ligação do ambiente de trabalho com o ambiente residencial. A gente pode localizar o quanto que este processo atual, esse cenário, também intensifica ou pode intensificar a ansiedade. Então, algo que já existia e que vai sendo intensificado por N motivos. Um deles é a mudança abrupta das relações, então pensar aí o âmbito familiar, as pessoas que tiveram que readequar a sua rotina de uma forma intensa e abrupta, que por sinal, também transportou o ambiente do trabalho e é um ambiente da casa, que não é porque a gente transporta o trabalho para dentro de casa, que não continua sendo a nossa casa. Todas essas relações, hoje elas estão tendo que conviver juntas. É o caso da jovem de 26 anos que prefere não se identificar. Ela trabalha na área de tecnologia e comenta que o nível de estresse no trabalho é intenso. Por conta da pandemia, os planos dela foram todos alterados, até mesmo o intercâmbio que havia planejado. A jovem teve crises de ansiedade e depressão que a levaram a ter pensamentos suicidas. Eu trabalho com tecnologia em uma grande empresa, em um nível de estresse intenso. E essa quarentena, que já está durando cinco meses, está sendo uma loucura para mim. E me virou dos avessos porque ela tirou de mim todos os planos que eu tinha para esse ano. Então, eu tinha plano de fazer um intercâmbio fora do país, eu tinha outros planos em relação à minha vida, ao meu trabalho e a tudo. E essa crise me fez, assim, só aceitar a vida como ela é e ir embora. Mas em maio eu fui diagnosticada com depressão, porque foi quando eu tentei, de fato, tirar a minha vida. E foi um... está sendo um tratamento muito intenso em relação à terapia. Já faz dois meses que o meu quadro melhorou muito. Eu não tenho mais pensamentos ruins e a minha bipolaridade está diminuindo. Mas é um processo muito longo, né? Para a vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Carolina Lobianco, a pessoa que tem pensamentos suicidas tenta fugir de algo que a aflige. E no atual momento de crise sanitária e econômica, muitas pessoas acabam cultivando pensamentos suicidas ou mesmo cometendo suicídio por não ver como enfrentar os problemas. E nesse momento, a gente está muito afetado pelo que está em volta da gente. Nesse momento, a gente toma o que acontece, o que nos acontece, o que acontece em nossa vida como algo excessivo, com o que a gente não pode lidar, a gente não tem força para lidar. É quando a gente desiste de lutar para enfrentar a situação e acaba por decidir a fugir daquilo que se abate sobre nós. Então, o suicídio tem sempre uma dimensão de fuga, uma dimensão de desistência, de sentimento de impotência para responder a uma exigência da vida. O momento, segundo a psicóloga Ana Carolina, é de muitas perdas. São mais de 120 mil vítimas da Covid-19 apenas no Brasil. Um número alarmante, visto por muitos com indiferença. Para Ana Carolina, a melhor maneira de lidar com as crises de depressão e pensamentos suicidas é conversar com pessoas de confiança, compartilhando o problema. A gente está num período de muitas perdas, de perdas de mais de 120 mil pessoas, né? A gente tem visto uma atitude de indiferença com a morte que traz para a gente uma dimensão de horror muito grande. E o que a gente pode fazer, né? Falar com os outros e reconhecer a tristeza. Falar, falar com os amigos. É poder, de alguma maneira, encontrar com isso que é a perda para a gente para ver que meios, que recursos a gente tem para lidar com ela. Durante a pandemia, muitos psicólogos estão atendendo gratuitamente. Outra forma de buscar ajuda é através do Centro de Valorização da Vida, voltado para o apoio emocional e a prevenção do suicídio. O CVV atende gratuitamente por telefone, e-mail e chat, 24 horas, todos os dias. Mais informações no site da organização, cvv.org.br. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.